Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui tá tudo certinho, graças a Deus. Eu tô iniciando mais um vídeo aqui no canal. Estou na loja Star Shopping, aqui em Afogados. Eu nem vinha pra cá gravar, né? Mas aí tava um engarrafamento, eu ia pra cidade. Tava um engarrafamento e ainda está, né? Aí eu disse, não, vou ficar por aqui mesmo, por perto, que é mais tranquilo, né? Mas, ó, deixa eu mostrar pra vocês algumas novidades que tem por aqui e com preço bem acessível, tá? Tem essa concha, ó, R$17,99. Ela é bem grande, dourada. Também tem um pegador de massa. E ambos são dali, ó, tá? O pegador de massa tá por R$14,90. Aí tem muitos utensílios aqui, ó. É, tem esse cortador de pizza por R$11,90. Esse combino aqui de colheres, R$8,50. Vocês acreditam? De bambu, coisa mais fofa. Ignorem minha unha que tá o ó. Ó, quatro peças por R$8,50. Aí tem pegador de sorvete por R$11,90. R$6,90. R$7,90. E tem muitas coisas, gente, por aqui. Eu tô chocada. É, esse triturador, na verdade, é um mixer, né? Mini mixer. Por R$8,99, ó. R$3,99. Uma espatulazinha de bambu, uma colherinha. Muito fofinha. Tem outras coisas também por aqui. Tem muita, é uma variedade enorme, na verdade. Aí aqui em cima tem utensílios de silicone. Esse aqui, rosinha, por sinal, está por R$11,50. Tem a molheira também por R$12,90. Lembrando que aqui vende em atacado e varejo, certo? Em atacado, sai mais em conta as coisas. Então, quem puder vir com a amiga, enfim, e quiser comprar dividido aí, né? Vale super a pena. Também tem muitas espátulas, ó. Tanto de bambu a partir de R$5,50. Na verdade, essa daqui tá em promoção, tá por R$4,20. Até mais ou menos R$15,50. Que é essa concha aqui, ó, de silicone, certo? Esse talher aqui também, ó, pra cozinhar é ótimo. R$17,90. Esse daqui tá por R$9,90, que também é muito bom. Eu tenho um desse, inclusive. Eu gosto também daqui da Star Shopping, gente, que tem muitas miudezas, assim, pra organizar, sabe? Aqui tem um mundo de borrifadores. E eles estão a partir de R$7,50, certo? Na promoção. Também tem muito organizadorzinho, assim, ó. Organizador gancho pra você pendurar bolsa, roupão, toalha, essas coisas. Esse tá por R$15,90. Muitos cabides, R$3,90. O conjuntinho, assim, com cinco peças no preto, de plástico. Tem esse outro modelinho, que também tá por R$5,90, ó. Esse já é de plástico e com ventosa. Esse daqui é pra vassoura, R$3,50 a unidade. Aqui tem cortina pra box, né? Cortina pra banheiro por R$15,90. Ou R$15,90 essas daqui de vinil. E tem essas mais carinhas, que são tipo PVC, que já são mais grossas, por R$59,90. Travesseiros, ó, por R$9,90. Agora são aqueles travesseiros mesmo pra decoração, certo? Eles não são fofinhos nem nada, não. Eles são bem pesados, na verdade. R$9,90, certo? Capas pra máquina de lavar, R$18,90. Tem aqui também, ó. E tem esse paredão, gente, que é só de miudezas. Aqui tem tanto organizadores quanto espátulas. Ó, de R$9,90 por R$6,50. Aqui tem espátula de bambu. Olha que fofinho. Quatro espátulazinhas de bambu por R$6,50, valendo demais. Kit de escovinhas de limpeza por R$5,99, valendo demais também. Kit de chave de senda, né? Por R$14... Calma, R$16,90. E R$14,50 você levando a partir de R$6. Esses brinquedinhos também, ó, pra pet. R$5,90. Tem muita coisa boa por aqui, minha gente. Muita mesmo. Ó. Aquelas braçadeiras, sabe? R$2,50 apenas a unidade. Aí aqui tem esse suporte pra celular, pra carregar. Apenas por R$4,99. R$4,99 o conjuntinho com duas escovinhas também. Enfim, muita coisa massa. Mildezas, sabe? Que a gente não encontra, assim, em toda loja. Acho que vale super a pena pra vocês verem, né? Ó, mini ralo por R$4,90. O ralo grande por R$7,99. Tem suporte, assim, ganchinho por R$5,99 também. Deixa eu ver o que mais. O que que é isso? O maçarico por R$26,90. Vocês acreditam? Olha, um dos melhores preços, viu, da cidade. De verdade mesmo. Aí tem muitos brinquedos, né? Que vocês já sabem que tem aqui. Tem esse negocinho também pra você fazer a sua cortininha do banheiro ou da pia. Aqui tem muita coisa de limpeza, minha gente. Coisas que eu achei, assim, imprescindíveis, sabe? Ó, escovinha por R$2,99. Aí tem pegador por R$7,99. Tem esse outro conjuntinho aqui que tá por R$9,99. Essa outra escovinha também tá super na moda. Por R$8,90. R$7,90 esse conjunto de mini pegadores, diversas cores. Aqui desse lado tem escovas de vários tipos pra limpeza, ó. Essa daqui tá por R$2,99, vocês acreditam? E o bom é que ela é assim, de cantinho, ó. Então ela alcança lugares mais de ponta, assim, sabe? Aí tem essa outra por R$5,10. As esponjas também, achei o preço muito bom. Inclusive dessa daqui, ó. Que eu gosto muito. Que ela é na cor preta. É bem grossinha. Tá por R$2,50 a unidade. E você levando seis, tá por R$1,99. Então, sim, tá por R$2,00 cada esponja. Tá valendo muito, muito mesmo. Ó. Outra coisa que eu achei bem interessante foi essa outra escova aqui, ó, gente. Que ela é de silicone, tá por R$3,50. Tem disponível no branco e no cinza. Pra gente lavar a garrafa, sabe? Aquelas garrafas mais... E coisinhas que são mais profundas, assim, que a gente não consegue colocar a mão. O preço tá ótimo, ótimo mesmo. Acendedor de fogão por R$6,50. Ó, paninho de piso. O tapete, né? Por R$7,99. Você levando seis. Sai por R$6,99. Coisinhas de água. Carrinho de feira, ó. O que vocês perguntam. Tem por aqui também. Esse daqui só tá sem o preço. Só tem essa estampa, tá? Mas provavelmente é baratinho. Porque tudo aqui é bem baratinho. R$9,90 a escova sanitária. R$169 a mala. Tem muitos talheres também por aqui, ó. Esses talheres decoradinhos, sabe? Muito bonitinhos. A partir de R$3,90. R$1,99 as colherinhas de inox. E aqui, minha gente, tem esse. Que eu simplesmente amei. São os mais diferentes do dia, ó. R$3,99. E você levando a partir de seis. Sai por R$3,50 a unidade. Só tem na cor rosa e dourada, certo? Eu queria muito que tivesse preto. Olha a faca disso aqui. Como é lindo, gente. R$3,99. Uma riqueza, né? Eu queria muito. Aí tem outros talheres aqui, ó. Por R$2,90. A partir de R$2,90, diversas cores. Deixa eu vir aqui desse lado. Aqui eles vendem de tudo, gente. Tem potes pra mantimento. Tem muitos organizadores. E os preços são ótimos. R$29,90 esse organizador aqui. De talheres. Jogos americanos. Esse daqui tá por R$9,99. Costela de Adão. Muito bonito. Porta temperinha. Já vem esse kit completo aqui. Por R$12,90. Ele vem em três... Seis potes. Tábuas. Tábuas de vidro, inclusive, ó. R$16,99. Tábua de madeira. Essa daqui tá em promoção. Por R$16,90. Essa aqui é de pinos, né? Essa daqui tá de R$37,00 por R$31,00. É linda. Uma fofura. Tá tendo obra ali no fundo, gente. R$19,90 esse potinho aqui, ó. Pra mantimento. Esse aqui é 520ml. E tem o de 1,200 litro que tá por R$16,90 em promoção. Esse daqui tá por R$19,00. Tá valendo muito. Fica bem bonito na decoração. Potes, né? Que vocês já sabem que vende bastante por aqui. Olha esse de açúcar pra armazenar. Tá por R$22,90. Você levando R$6,00. Inclusive, você que quer comprar pra investir e abrir sua lojinha. Vale super a pena, né? Porque aí você compra pra revenda. Ó que lindo também. Esse aqui, ó. De açúcar, de formiguinha. Aí tem outros modelos. Inclusive, esse daqui, ó. Sal, tempero. Você levando a partir de R$6,00. Isso é por R$9,99. Agora tem que ser todos da mesma estampa, tá? Inclusive, se você vier com uma amiga. Ou não sei. Quer comprar pra dar de lembrancinha de chá de casa nova. Enfim. Acho que vale super a pena. Aí, potinhos, ó. Por R$9,90. Esses potes são muito bons. Da Jaguar. Eu tenho. O material é bem resistente. Tem esses outros, ó. Que estão por R$8,99. Tem esses grandões pra armazenamento. Por R$24,90. Gente, realmente. Testar Shopping. É uma loja bem completinha, assim. De coisas de casa, sabe? Ó. Tá tendo obra ali. Eu não vou nem me aprofundar. Mas, ó. Tem organizadores aqui também. De vários tipos. Olha esse pote de 3 litros. Por R$11,90. É babado, viu? Brinquedos também. Tem muitos por aqui. Aqui tem organizadores. Ó. Esses daqui são de R$25,00. Aqui também. E é isso. Aqui tem mais potinhos. Ó. Ai, que lindinho. Esses potinhos. Estão por R$4,50. Tem esse pote aqui. Que eu achei o máximo. Ele tá por R$11,99. Eu vi assim que... Meu Deus. Quase que eu derrubo tudo. Socorro. Calma. Tá tudo sob controle. Deixa eu botar aqui. Pra ficar mais seguro. Socorro. Deixa eu botar esse pra trás. Que esse é plástico. Deus amado. Pai querido. Ó. R$11,99. Esse potinho aqui, minha gente. Inclusive, tá todo empoeirado por causa da obra. É pra armazenar, certo? Esse daqui, ó. Tem capacidade de 2 litros e 800. E além de ser hermético, ele tem essa abertura aqui, ó. Pra facilitar. Pra você guardar aí, né? Feijão. Enfim. O bom é que ele é empilhável assim. Dá pra guardar bastante coisa. Aí, o médio de 1,600. Tá por R$9,99. E o pequenininho. Calma. R$23,90. Será que são vários? Ah, gente. É porque esse é mais compridinho. Tem 850 ml. Certo? Mas, mesmo assim, eu acredito que o preço esteja errado. Enfim. É isto. Aí, aqui, ó. Porta torrada. Já que bonitinho. Por R$11,90. Mas, é uma loja bem completinha. Tá? Tá bastante barulho de obra aí, né? Mas, eu precisava gravar pra vocês. Porque, realmente. Fazia um tempinho que eu não vim aqui pra Fogados. E aí, vi essas novidades. Pra compartilhar com vocês. Vamos entrar aqui no setor de decoração. Porque eles também tem muitas coisinhas de decoração, ó. Potes por R$24,90. Em promoção. Pra armazenamento. É R$9,99. O açucareirinho. Esse daqui tá sem preço. Não tem como falar pra vocês. Mas, tá bem na moda, né? Esse potinho. Ó. R$13,90. O kit da xícara com pires. Dali, ó. Belíssimo. Porta temperos por R$25,00. R$22,00. O moedor. Olha. Cada tapetinho lindo, minha gente. Por R$26,90. As estampas estão lindas. Olha essa queijeira. Por R$47,90. Uma sussura. Porta-bolo de vidro. Olha que lindo. Por R$31,90. Esses potinhos aqui, ó. Estão em promo. Por R$17,50. R$15,50. Essas peças aqui também, ó. Esses bolsinhos em formato de coração. Por R$14,90. E é isto, gente. Porta-retratos. Tem por aqui também. Também tem miudezas assim, ó. Kit pra pintura de cabelo. R$11,90. Tem muita necessaire. Essa daqui tá de R$16,90. Muito fofa. Gostei. E ótima, né? Porque é de cor. Então esconde sujeira. Essas coisas. Essa daqui também, ó. Uma bolsa térmica. Tá linda. Por R$16,90. Mais necessaire aqui, ó. Por R$18,90. Esses frasquinhos. Que são ótimos pra levar em viagem. Por R$2,99. Deixa eu ver o que mais. Esses espelhinhos. Por R$6,99. R$5,99 mini rolo pra tirar pelos de roupa, né? Aqui mais porta-retratos. Vazinhos. Essa prateleira aqui em Finas tá por R$17,90. Caso você queira ir pra colocar, né? No banheiro. Em algum lugar pra deixar decoradinho com a plantinha pendente. Fica bem bonito. Esse calendário semanal, ó. R$24,90. Acho que vale super a pena pra gente se organizar mesmo, né, gente? O tamanho dele é ótimo. Pra você colocar em um lugar estratégico. No seu quarto, no escritório, na cozinha. Aqui. Tem muitas plantinhas artificiais por R$21,90. R$9,90. R$8,99. R$39,90. Ó, esse conjuntinho com três bandejinhas. É... Cinza. Só tem na cor cinza, né? Não. Cinza e azul. Os bobs estão na promoção de cerâmica por R$9,90. E tem outras coisas aqui, ó. Por R$14,90 essa bandejinha Provençal. E é isso, gente. Tem muitos relógios também aqui em cima. Por R$54,99. E é isso, meus amores. Se vocês vierem na loja, não esqueçam de dizer que viram aqui no vídeo. Né? Quem sabe aí a gente não é notada. As pessoas, né? As meninas que trabalham com divulgação de loja, gente. Que a gente mostra tanta coisa pra vocês. A gente dá tanta dica. Que é bem importante, né? Que os lojistas, eles nos notem. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe muito a sua vida. E tchau, tchau.